Opa! Eu sou o da DFF trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês rapaziada. Dessa vez é pra vocês colocar um tal de símbolo aí no perfil. Aquele símbolo 4444. Eu vou botar aqui pra vocês. Esse símbolo aí rapaziada. Esse símbolo aí que vocês colocam no perfil. Como se fosse emblema, tá ligado? Do passe. Do passe antigo. Então rapaziada, é um código. Eu vou pegar o código amarelo pra fazer isso aí. E alguns emojis. Eu vou colocar aqui no meu perfil. Clica aqui. Nesse lugar aqui no perfil. Pra quem não sabe colocar né rapaziada. E clica nesse lápis que tá aqui em cima. Esse aqui ó. Vou botar até um dedo aqui pra vocês verem. Clica aí. Pra editar. Aí vocês cliquem aqui embaixo. Aí aqui vocês vão adicionar esse código aqui, beleza? Com cochetes. Aí ó. Cochete FFCC33. Cochete de novo. Aí separa. Coloca 4444. separa. 4444. E dá mais dois espaços. Lá na frente, beleza? Esse aqui vai ficar... Deixa eu ver. Eu tô indo devagar aqui pra vocês verem. Que esse aqui é o código, beleza? Esse aqui é o código que vocês vão usar. E aqui rapaziada. Na frente. Vocês tem que... Opa. Aqui ó. E do ladinho do 4. Do ladinho do 4 aqui. Eita, tá difícil chegar aqui. Aqui ó. Bem aqui do ladinho. E vocês vão dar enter no seu pra ficar... Pra ir pra baixo. Eu aperto nesse lugar aqui ó. No teclado. Aí fica aqui embaixo. Tá ligado? Aí vai ficar daquele jeito no perfil embaixo. Aí ó. Esse código aqui rapaziada. Quem não conseguir fazer ele... Por conta desses emojis aqui... Me manda uma mensagem lá no meu Instagram, beleza? No meu Insta falando... Ah Dadi, me envia o código aí do perfil pra colocar 444. Quando vocês me seguirem e mandarem a mensagem... Automaticamente vai chegar a notificação pra mim. Que vocês começaram a seguir lá. E mandam a mensagem aqui ó. Dadi.ytb. Isso aqui é meu Instagram aqui embaixo, beleza? Manda aí. Pedindo o código. Já manda direto. Se vocês pedirem uma alta hora da noite... E eu não mandar é porque eu estou dormindo, né? Eu durmo, viu? Não fico acordado o tempo todo não. Então rapaziada... Esse aí foi o videozão insano. Só pra quem mesmo não sabe como colocar isso aí, beleza? E pros demais... Manda um salve aí. E eu vou mandar um salve pra todo mundo, velho. Porque se eu fosse mandar um salve pra todo mundo aqui... Eu estaria até amanhã mandando um salve, beleza? Então é nóis. Compartilha com o amigo seu aí no WhatsApp. Então é nóis. Fui.